E aí pessoal, sobrou só esse pintinho, o outro pintinho acabou não resistindo Esse daqui já tá com 10 dias mais ou menos, ela saiu com ele já, deixei ela sair Isso daí tá bem espertinho, eu deixo aqui a ração, a água Ela tá dormindo aqui nesse armário, olha os pombos vindo Vou lá espantar, e tá aí, tá espertinho Tem mais duas galinhas choca ali, pretinha, ela morreu os pintinhos dela, voltou a chocar E a galinha que é mãe desse pintinho também tá chocando Então, até mais pessoal